Enquanto isso, uma disputinha de leve durante a tarde para virar a tarde para virar... Quem é bom no balão d'água? Eduarda achou os balões d'água ali? Eita, Eduarda! Eles até que duraram pra caramba! É! É! Ah, esse tá bom, porque esse tá pequenininho! Aí, olho no lance! Minha gota, senhora! E tijão! Agora... Um giga master! Eu não tô conseguindo pegar mesmo, não! Burrice! Ah, mas eu tô jogando melhor pra você! Tu tá jogando todo torto pra mim, ó! Acelera, acelera, acelera! Rápido, rápido, rápido! Rápido! Aaaaah! Ganhei! Eu que parava perto de tu! É? É, Luca! Quem ganhou? Eu ganhei! A irmã ganhou, filho! A vitória da irmã! Então, pessoal, estou aqui agora. Estou estudando. Depois que vocês viram, né? Eu lá brincando, vim aqui. Porque depois de toda brincadeira, temos nossas obrigações. E minha obrigação de hoje é... Estudar português. Sinceramente, gente, não vejo a hora de escapar dos países que falam português. Que língua difícil do caramba, Jesus amado! Juro, eu não entendo português de jeito nenhum. Não entra na minha cabeça, eu não consigo. E uma grande dificuldade que eu tenho é oração. Não oração de Ave Maria, Pai Nosso, não. Amém! Pia, gente. É oração subordinada, era subcoordenada, essas coisas assim. Por mais que alguém me explique, por mais que eu veja a videoaula, entra na minha cabeça numa hora e depois, quando eu vou fazer exercício, acaba. Some. Parece que eu não estudei nada. Por exemplo, eu tô assistindo uma videoaula agora. E agora o professor tá... Inclusive, ele é muito legal, ele é muito legal. Que, inclusive, ele tá explicando agora as finais. Só que, quando eu vou vendo assim, tipo... Eu já vi que ele tem de exercício também, eu já fiz. Inclusive, eu acertei todos. Mas, por mais que eu faça, na hora que eu vou pra prova, eu não consigo lembrar. Eu sei, tipo, diferenciar a oração subordinada da coordenada. Só que aí, eu prefiro colocar, tipo, oração subordinada, adverbial, causal. Eu não lembro, porque eu não consigo lembrar os bagulhinhos, entendeu? Esse é o meu problema. Essa parte agora é a gramática global. Então, cai tudo. Tudo que a gente viu desde o começo do ano. Minha sorte é porque eu tenho um grande problema. Eu não consigo estudar sem fazer resumo. Então, por mais que eu esteja vendo vídeo-aula, eu vou apontando tudo que o professor fala. Aí, tem as outras coisas que eu não vou fazer. Em resumo, eu só vou rever as vídeo-aulas. Tirando os assuntos das orações, o português me deu uma ajudada vendo vídeo-aula. Acho que deu uma melhorada. Aí, eu vou ver vídeo-aula e... entregar na mão de Deus. São 5h44. E eu já fiz meu trabalho de cidadania, que eu tinha que fazer. Inclusive, fiz do Twice. Por quê? Era pra fazer, tipo, um vídeo de um cantor ou atriz que você quisesse. Aí, eu fui lá e fiz do Twice. E, enquanto isso, enquanto eu tô estudando, a minha prima tá aqui. Porque ela não ia ficar de moleza, né? Enquanto eu estudo, ela limpa. A Eduarda deu sorte que eu vim fazer hoje. Não chamei ela, porque ela tá estudando. Mostrando pra vocês esse quarto super arrumado. Que a Eduarda bagunçou. Que a Camille bagunçou. Tem uma coisa minha nesse quarto aí. Tem, sim. O quê? Tudo que tá em cima é seu. É? Tudo. Mas eu tava assim, porque isso aqui eu não deixei em cima da cama. Eu não larguei isso aqui em cima da cama. Essa coisa aqui. O quê? Não larguei. Essa mochila ali. Essa estualha ali. Essa estualha ali. Eu não larguei. Eu não larguei aquela mochila ali. Então não é só a Eduarda. As coisas são da Eduarda. Ela largou em cima da cama. Você largou no chão. Que ela larguei no chão? Eu sempre boto ali a mochila no chão. Naquele cantinho. Gente, sinceramente, tô querendo sempre vim queimar meu filme. É incrível, não é? É incrível. Então vou voltar aqui ao meu estudo. A professora, ela não foi muito nossa amiga. Então, ela só passou assim, estudem tudo. Sinceramente, pra mim tinha que pagar quem é estudante. Que a gente sofre. Mas tudo bem. E a gente vai ter que fazer um poema. Eu já tô com o meu poema pronto, porque eu sou inteligente. Então eu já fiz meu poema. Vou escrever, vou decorar ele. Vou escrever aqui. Violeta e são azuis. Você é feia, que nem um brucutu. O quê? Rimou. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. Milhares. Ah, não consegui pensar em alguma coisa queimar. Mas tudo bem, pessoal. Então, já tô aqui faz um bom tempinho, estudando. E vou mostrar pra vocês como tá ficando o meu resumo. Esse aqui é o Caderno Beach 21, que minha... Foi minha avó que me deu? Acho que foi minha avó que me deu. Tem aqui, eu uso ele... Eu pulei essa folha aqui só pra ficasse mais bonitinho, sabe? Pra não começar logo com matéria. Esse aqui foi do teste físico-química que eu ia ter. Aí tem aqui as coisas que eu tinha que estudar, né? Eu tenho uma aí de ficar pulando essa última folha. Essa folha aqui, ó. Mas aí eu parei com isso. Tá, não parei, não. Aí a gente volta português. Tanto que tem até um negócio aqui que é marcando português. Português. Tá vendo que aqui já tem a parte da oração de novo, né? Eu tava vendo o vídeo-aula, mas... Aqui, ó. Função sintática. Minha letra tava bem pequena nessa época. Mas, enfim. Função sintática que eu vou rever. Porque eu não sou tão ruim em função sintática, graças a Deus. Aí tem interassividade verbal. Eu não sei se isso vai cair, mas a professora falou pra estudar tudo, então eu vou estudar. Adverbio. Modificadores do nome. Classe de palavras. Tempos verbais. Essa aqui foi a Camila que escreveu, gente. Por isso que tem essa letra bonita aqui. Aí, tá vendo? Meus resumos são muito simples. Isso aqui é o que eu tô escrevendo hoje. Então vocês podem ver uma grande diferença da letra pra cá, pra cá, né? Que essa aqui tá bem maior. Aqui eu vou escrevendo. Então, tipo, oração suportional, dar adjetiva. Aí eu vou passando o que o professor passa nos slidezinhos. É que teve os exercícios, que eram três só. E aqui é o que eu tô escrevendo. Então, oração causal, condicional, final e solta temporão. E depois eu ainda vou ver da substantiva. O difícil pra mim é conseguir diferenciar cada uma delas. Tipo, se me passarem uma oração e ter que diferenciar cada uma delas. Pra mim isso é muito difícil. Mas um dia eu consigo. Eu confio em mim. Um dia eu consigo. Pessoal, então, agora como vocês podem ver, eu já estou em outro local. Não estou mais lá no quarto. Estou aqui com esse bebê tão de lindos, gente. Tão de pequenininho. É, é. Como vocês viram, eu estava estudando. E agora eu decidi fazer uma pausa, né? Faz mais de uma hora que eu tô lá. E está na hora do lanchinho da tarde, então eu vim fazer meu pãozinho. Eu faço dois desses pãozinho de leite, que é muito bom. Parem tudo o que vocês estão fazendo pra ver o Luca jogando bola. Suta, vai. Gol! Então, pessoal. Aí, né? Meu Deus, não foi? Jesus, amado. Eu pego, pego. Lá vou eu ao resgate da bola. Estou aqui fazendo meu pãozinho. E depois disso, eu vou subir de novo pra estudar, porque eu ainda não terminei. Ainda tenho bastante coisa pra estudar, mas eu estava lá em cima há uma hora já estudando. E uma hora só na parte das orações, hein? E já são seis e pouca. Pessoal, então, já são dez horas da noite agora. Eu ainda estou aqui na luta, porque depois que eu subi, eu fiquei lá no quarto, porque me deu uma preguiça de voltar a estudar. Aí eu enrolei. Enrolei até oito e pouca. E aí, depois de enrolar até oito e pouca, meus pais falaram pra gente sair pra comprar leite do Luca. Aí a gente saiu pra comprar leite do Luca. Aí voltamos. Aí eu enrolei mais um pouco. E estou ouvindo agora. Então faz tipo umas meia horinha que a gente chegou em casa que eu estou estudando. Aí agora eu estou estudando, ouvindo o álbum da Ariana Grande, que tem música que eu ainda não conheço. Então eu estou ouvindo. I got no tears, not to cry. Aí voltamos. Já me estressei aqui. Me largaram aqui em cima sozinha, né? Porque todo mundo lá embaixo convivendo. E eu aqui sozinha. Triste, né? Mas é a vida. Ninguém quer aqui ficar sofrendo comigo. Me deixaram sofrer sozinha. Acabei de perceber os professores de português que não gostam de português vão me matar por causa disso. Mas eu não gosto nem de ser professora e nem você. Então eu posso falar. O determinante e o pronome são iguais. É? Porque tipo, tem o determinante. Possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo, né? E aí se você ver o pronome tem o possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo. Que são exatamente as mesmas coisas do determinante. Então agora fica uma pergunta aí. O que tem que ter do bagulho falando da mesma coisa? Pra que? Porque eu não podia ter só um. Olha a denúncia aqui, ó. O determinante era só tipo o que tem aqui em Portugal, né? Eu não sei como se fala no Brasil. Porque eu não cheguei a estudar essa parte. Então eu falo que é artigo definido e indefinido. Que é o A, O, As e o indefinido. Um, umas, um, uns, umas, entendeu? Aí era só separar isso do determinante e botar o pronome e o determinante juntos. Deve ter alguma diferença aí na hora de conjugar e sei lá, e blá, blá, blá. Mas pra mim já podia juntar. Depois da reclamação eu vou twittar isso. Nem tenho twitters. Mas eu vou twittar isso e espero que mude. Mas eu já tô no final dessa parte aqui. Só que aí eu descobri, né? Agora vai cair coisa de verbo e tem muito mais paz ainda pra ver. Tem interjeição. Interjeição eu não vou estudar porque é fácil, né? Aí tem as funções sintáticas. Função sintática eu sou boa. Função sintática. Função sintática eu sei. Eu sou boa em função sintática. Eu espero assim. Eu sou boa em função sintática. Então eu vou dar uma explicada aqui pra vocês. tem o sujeito, tem o simples e o composto. O sujeito é tipo quem faz as ações da frase mais ou menos. Então tipo a Eduarda é muito linda. A Eduarda é muito inteligente. Menos pro português. Então a Eduarda nas duas frases é o sujeito. Aí tem o predicado. O predicado é o resto da frase sem o sujeito. A Eduarda canta mal pra caramba. A Eduarda no caso Eduarda é o sujeito. Tira a Eduarda e grifa toda a outra frase. A Eduarda é o sujeito. Aí canta mal pra caramba é o predicado. Aí tem o vocativo. O vocativo, gente, é só a coisa que tá entre as vírgulas. Então tipo, por exemplo, a Eduarda fala rápido demais. A Eduarda vírgula fala rápido demais, né? Tô falando frase aleatória, gente. Então o que tá na vírgula é o vocativo. Entendeu? Então, por exemplo, Eduarda sabe jogar. Eduarda sabe jogar. Eduarda vai estar tipo Eduarda vírgula sabe jogar. Entendeu? Porque eu sou o sujeito. Então eu sou o vocativo. Aí tem o complemento direto. Complemento direto é muito fácil. É só você perguntar o que pro verbo. Então, por exemplo, eu adoro comprar material escolar. Eu adoro. Eu adoro comprar, que é o verbo. O que? Material escolar. Então é o complemento direto. Aí tem o complemento indireto. Que é a mesma coisa. Só pergunta. Então, por exemplo, eu contei a fofoca, Camille. Eu contei. Contei o que? A fofoca. Mas contei, né? Que ali seria o complemento direto. Se eu acabasse aí. Mas eu contei a fofoca a quem? A Camille. Então na hora de fazer o complemento indireto você pergunta a quem? Ao verbo. Ah! Agora eu entendi! Aí tem o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é muito fácil. Eu não fazia a mínima dúvida que era depois de ver vídeo aula com o professor que eu achei muito maneiro lá que ele é muito legal e eu entendi muito bem. O predicativo do sujeito é só você pensar na característica do sujeito. Então, por exemplo, a Eduarda está feliz. O sujeito é a Eduarda. E qual é a característica da Eduarda? Feliz. Então entendeu? Feliz é o predicativo do sujeito. Aí tem o agente da passiva. O agente da passiva também é fácil. Que é, por exemplo, esse desenho foi feito pela Eduarda. Este desenho é o sujeito. Não é a Eduarda. A Eduarda não é o sujeito. A Eduarda é o agente da passiva. Por quê? A Eduarda foi quem fez a ação. Este desenho é o sujeito. Porque é quem sofre a ação. Esse desenho foi feito pela Eduarda. A Eduarda que fez o desenho. Sendo assim, a Eduarda que fez a ação. Bam! Aí é isso. Aí tem derivação. Tipo, daqui a gente não gosta de palavra lá. Tem prefixação, sufixação e paracíntota. Aí classe de palavras. Classe de palavras eu também sou meio ruim em classe de palavras. Aí agora eu fiz, eu já escrevi o negócio da classe de palavras. E provavelmente vai cair negócio de verbo, essas coisas assim. E gente, eu tô péssima em verbo. E é isso, pessoal. Essa é a minha vida de quem deixou pra eu estudar em cima da hora. Igual a Eduarda sempre faz, porque a Eduarda tem essa mania de estudar em cima da hora. Agora eu vou terminar aqui de estudar, porque já vai dar 10 e meia. E tô aqui, que nem uma doida falando com vocês. E cheio de coisa ainda pra estudar. Pelo menos a parte da situação sintática, eu já sei. O problema é que é a gramática toda desse ano. Então, tipo, desde o que a gente aprendeu do início do ano pra cá. Só que o problema é que é muita coisa, gente. É muita coisa pra lembrar. E, tipo, são 50 minutos de teste. Eu tô pensando como que eu vou fazer tudo esses 50 minutos de teste. E ainda escrever é um poema, mas o poema, graças a Deus, já tá escrito, né? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem maluco que foi, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.